Vamos usar também que é locutor lá na rádio CBLI, lá no CBLI Rogelso. Mais um abraço pra eles, nosso padrão, e a Sueli Matos também, senhora senhora. Tamo aqui coladinhos no rádio, eu e o marido Juliano, e queremos, queremos a pinta do nosso. Obrigado, vou tocar uma bola pra galera. Você vai sair e pedir que eu esqueça, toda vez que é assim, vai fugindo de mim, vai se ver na cabeça.